Rugaram ao soberano que lhes concedesse sete dias de prazo para mandarem pedir socorro aos de sua nação. Se não o recebessem, entregar-se-iam as condições que ele exigia. Naás consentiu no pedido, tão sem dificuldade quanto desprezava os israelitas. Assim, mandaram expor a todas as cidades as graves dificuldades em que se encontravam. Tais notícias deixaram todos atônitos e os afligiram de tal modo que eles, em vez de tentar socorrê-los, puseram-se a deplorar-lhes a infelicidade. Os habitantes de Jebeá, onde Saul morava, não ficaram menos perturbados que os outros. O novo rei achava-se então no campo, onde cultivava as suas terras. Vendo-os regressar então o grande abatimento, Togo que soube do motivo de sua aflição, impelido pelo Espírito de Deus, reteve alguns daqueles enviados, para servir-lhe de guia, e despediu os outros, a fim de que fossem tranquilizar os habitantes de Jabes e informá-los de que os iria socorrer dentro de três dias e que venceria os inimigos antes de o sol despontar, para que, iluminando ainda o mundo, visse os amonitas humilhados e eles livres do temor. Capítulo 6 Grande Vitória do Rei Saul sobre Naás, Rei dos Amonitas Samuel consagra a Saul segunda vez como rei e outra vez censura fortemente o povo por ter mudado a forma de governo. Desejando Saul obrigar o povo a tomar as armas naquele mesmo momento para começar a guerra pelo temor do castigo, cortou os jarredes dos bois com que trabalhava e declarou que faria o mesmo a qualquer que deixasse de comparecer com armas no dia seguinte a um lugar próximo do Jordão para seguir Samuel e ele aonde os queriam levar. A ameaça surtiu tanto efeito que todos obedeceram. Feita a revista, contaram 700 mil homens, sem incluir a tribo de Judá, que levou sozinha 70 mil. Saul em seguida passou o Jordão, marchando a noite toda, e chegou perto do campo dos inimigos antes do amanhecer. Dividiu o exército em três e atacou-os quando menos eles esperavam. Mataram um grande número deles, e Naás, seu rei, estava entre os mortos. Essa vitória não somente grandeou o grande fama a Saul entre os israelitas, que não se cansavam de admirar-lhe o valor e de publicar as suas benemerências, como por uma mudança repentina entre aqueles que antes o desprezavam, sendo estes agora os que mais honra lhe prestavam, dizendo em alta voz que nenhum outro se podia comparar a ele. Saul julgou, no entanto, que não era bastante ter salvo os jabezenses e entrou no país dos amomitas, devastando-o completamente e enriquecendo o exército. Voltou a GBA coroado de glória e carregado com os despojos dos inimigos. O povo, eufórico por tão grande feito, agradecia a si mesmo por ter tão ardentemente desejado um rei. Não se contentando em perguntar por gracejo onde estavam todos os que achavam inútil ter um soberano, convenceram-se de que era necessário aplicar-lhes um castigo exemplar e passaram a desejar a todo custo que fossem mortos. Tão insolente é a multidão na prosperidade que facilmente se deixa levar contra os que a contradizem. Saul, todavia, louvou-lhes o afeto, mas afirmou com juramento que não permitiria que a alegria daquela jornada fosse perturbada pela morte ou suplício de algum israelita, pois não havia razão para se manchar com o sangue dos próprios irmãos uma vitória que deviam unicamente a Deus. Seria melhor, ao contrário, renunciar toda a inimizade, a fim de nada impedir que o regozijo fosse geral. O povo reuniu-se a seguir em Jugal, por ordem de Samuel, para confirmar a eleição de Saul, e o profeta consagrou o rei uma segunda vez, na presença de todos, derramando-lhe um pouco de óleo santo sobre a cabeça. Eis como a república foi mudada em reino. Durante o governo de Moisés e de Josué, seus sucessores-general do exército, a forma de governo era a teocracia. Após a morte de Josué, entretanto, ninguém teve poder soberano, e passaram-se 18 anos em anarquia. Voltou-se em seguida a primeira forma de governo e dava-se a suprema autoridade, sob o nome de juiz, aquele que pela coragem e capacidade na guerra se tornasse o mais digno dessa honra. Os reis sucederam aos juízes. 226. 1 Samuel 12. Antes que se dissolvesse a assembleia, Samuel falou-lhes, Conjuro-vos, na presença do Todo-Poderoso, que para libertar nossos antepassados da servidão dos egípcios mandou-lhes Moisés e Arão, dois admiráveis irmãos, que digais, corajosa e livremente, sem que qualquer consideração vô-lo impeça, se eu alguma vez, por interesse ou por favor, fiz algo contra a justiça. Se alguma vez recebi de qualquer um de vos um vitelo, uma ovelha ou qualquer outra coisa, embora pareça permitido receber essas coisas que consumimos todos os dias, quando oferecidas voluntariamente, ou se alguma vez servime de cavalos, ou de outra coisa qualquer que pertença a algum de vós. declaraí-vos, eu vos peço, ainda na presença do vosso rei. Todos exclamaram que ele nada fizera de semelhante, mas que, ao contrário, riu, sempre governara santa injustamente. Então o profeta continuou, já que estás de acordo em que nada existe a censurar sobre o meu procedimento, permiti que eu diga agora sem temor que, pedindo um rei, cometestes ofensa muito grave contra Deus, pois devias antes lembrar que depois de a carestia obrigar Jacó, nosso pai, a ir para o Egito com setenta pessoas somente, a sua posteridade multiplicou-se e tornou-se oprimida pelo peso de uma cruel escravidão. Deus, comovido pelas orações de seu povo, não se serviu de um rei para tirá-lo de tão extrema miséria, mas enviou a eles Moisés e Arão, que os conduziram à terra que agora possui. E, quando por castigo, dos vossos pecados, e de vossa ingratidão fostes, vencidos por várias nações, também não foi por intermédio de reis que ele vos libertou, e se sob o comando de Jefté, de Gideão, em milagrosos combates, triunfando dos assírios, dos amonitas, dos noabitas e por fim dos filisteus. Que loucura então vos levou agora a sacudir o jugo de Deus para vos submeter-des ao de um homem. Eu, no entanto, vos segui no vosso desvario e apontei-vos àquele que Deus havia escolhido para reinar sobre vós. Mas, para que não duvideis de que essa mudança lhe assais desagradável e não o tenha irritado fortemente contra vós, vos darei uma prova disso, e bem clara, pedindo-lhe que neste momento, em pleno verão, vos mande uma tempestade, tal como nunca se viu neste país. Mal acabou Samuel de proferir essas palavras, Deus as confirmou como verdadeiras, com um trovão tão forte, relâmpagos sucessivos, e uma chuva de granizo tão espessa que o povo, assustado com esse grande milagre, se julgou inteiramente perdido, confessou a sua culpa, e conjurou o profeta a pedir a Deus, pela paterna afeição deste para com ele, o perdão daquela falta que haviam cometido, por ignorância, tal como já lhes havia perdoado tantas outras. Ele prometeu, exortando-os ao mesmo tempo a viver na piedade e na justiça, a lembrar-se dos males, suportados quando deles se afastavam, a jamais esquecer, tantos milagres feitos por Deus em favor deles, e a ter sempre diante dos olhos as leis, que ele lhes dera por intermédio de Moisés, para observá-las fielmente. Era esse o único meio de serem felizes, e de atrair bênçãos sobre os seus reis. Porque se falhassem, Deus exerceria sobre eles terrível vingança. Depois que Samuel pela segunda vez, confirmou a realeza de Saul, dissolveu-se a assembleia. Capítulo 7 Saúl faz um sacrifício sem esperar Samuel e atrai sobre si a cólera de Deus. Marcante vitória conquistada sobre os filisteus, por meio de Jônatas. Saúl quer fazê-lo morrer para cumprir o juramento e todo o povo se opõe. Filhos de Saúl e seu grande poder. 227. 1 Samuel 13 Depois de voltar a Bitei, Saúl recrutou três mil homens e conservou dois mil para a guarda. Enviou Jônatas, seu filho, com os mil restantes a Jeba, pois os interesses dos israelitas estavam em situação muito difícil naquele país. Isso porque os filisteus, depois de os haver derrotado, não, se contentaram em desarmá-los e em colocar guarnições nas praças fortes. Proibiram-lhes também o uso do ferro, de modo que os israelitas estavam condicionados a pedir aos filisteus até mesmo as coisas mais necessárias para o cultivo da terra. Logo que Jônatas chegou, apoderou-se pela força de um castelo próximo de Jeba, deixando os filisteus muito irritados, os quais, para vingar-se, puseram-se imediatamente em campo com trezentos mil soldados de infantaria, trinta mil carros e seis mil cavaleiros e acamparam perto de Mikmas. Quando Saúl soube, saiu de Siugau e mandou apreguar por todos os lados de seu reino que, se quisessem conservar a liberdade, seria necessário tomar armas e combater os filisteus. Todavia, em vez de mencionar o poder das forças inimigas, dizia que elas não eram tão fortes que os pudessem atemorizar. O povo, no entanto, soube da verdade e foi tomado de tal temor que alguns se esconderam nas cavernas e outros passaram o Jordão para buscar segurança nas tribos de Rubem e de Gade. Saúl, vendo-os tão espantados, mandou rogar a Samuel que viesse encontrá-lo para resolverem juntos o que fazer. O profeta mandou dizer-lhe que o esperasse no lugar onde estava e que preparasse as vítimas. Ao sétimo dia, iria ter com eles para oferecer os sacrifícios a Deus, num sábado, e depois iniciariam a luta. Saúl obedeceu-lhe, em parte, não em tudo. Ele permaneceu ali os dias que o profeta havia ordenado. Vendo, porém, que o profeta se demorava e que os soldados o abandonavam, ofereceu o sacrifício. Informado de que o profeta se aproximava, foi ter com ele. Samuel disse a Saúl que este agira muito mal em oferecer o sacrifício sem esperá-lo. A isso Saúl respondeu, para desculpar-se, que esperara tantos dias quanto Samuel dissera e que os soldados começavam a abandoná-lo ante a notícia de que os inimigos haviam deixado Mikmas para vir a julgar-o, por isso fora obrigado a oferecê-lo. Respondeu o profeta, se tivésseis feito o que vos mandei e não mostrásseis tão pouco caso pelas ordens que vos dei da parte de Deus, teríeis firmado durante vários anos a coroa sobre a vossa cabeça e sobre a de vossos sucessores. Depois de ter assim falado, ele retornou muito descontente por essa ação do soberano.